Oi gente, ontem não, ontem e antes de ontem, estive com um problema no meu celularzinho, aí não pude postar nenhuma filmagem, sempre gosto de estar postando minhas coisinhas aqui, e hoje consegui dar um jeito aí no meu celular, mas não tive tempo de sair para filmar nada por aí, então vou filmar aqui um negocinho, até para fazer um teste, aqui uns galhos de manjericão, que eu plantei aqui dentro desse galão, e um pezinho de sabugueiro, que também plantei e vai nascer, um pezinho de pariparoba, tudo remedinho, aqui a minha burquidinha de chão, de terra, ele dá um pezinho alto, e aqui novamente é a minha, meu orquidário, que ainda também não terminei, né, ainda também, que dizem que é a costela de Adão, aqui uma outra plantinha que eu ganhei lá da minha cunhada, e as minhas plantinhas, o pé de cacto, estive vendo depois que eu plantei essas orquídeas, orquídea, olho de boneca, tudo nessas pauzinhos aqui, já começaram a crescer, ó, já começou a dar raiz, ó, raizinha bem verdinha, estão ficando bonitas, e aí eu tenho ainda que comprar o sombrite, comprar umas telas para fechar, para não entrar mosquitos até, porque aqui tem muito pernilongo, muita coisa, daí eu quero fechar para eles não entrar aqui, e aí eu tenho que medir, medir toda a parte que eu quero cobrir, quero fechar bem, para não entrar esse mosquiteiro, ó, o brotinho da bromélia, como veio bonitinho, como vem bonito, né, aqui a orelha de xereque, aqui mais uma, um brotinho ali, bonito ali, saindo, as minhas plantinhas andavam meio feinhas, que estava tudo jogado, aqui também vou ter que replantar alguma coisa aqui, aqui, vou botar em vaso, em vaso um pouquinho maior, e aqui a orquídea também já está com raminho bonitinho, uma raizinha bonita, parece que agora vão desenvolver, aqui uma brumelinha, que já está se acabando, minhas orquídeas, tudo abraçadinho, já na, já na, no galhinho, e outra brumelinha, mais um pezinho de orquídea, e como já está vindo, a raizinha bonitinha, e como já está vindo, aqui está faltando, uns vasinhos aqui, por isso que eu tenho que fechar, aqui que os gatos, sobem aqui, e gambar também, aqui tem muito gambar também, aí eles sobem aqui, e derrubam tudo, aí vou ter que, fechar totalmente isso aqui, tudo com sombrito, aqui um pezinho de babosa, aloe vera, mais o nome disso aqui, aí ainda tem, aqui também tem umas, umas plantas minhas, que estão, estão aqui do lado ainda, vou ter que, fazer uns furos aqui no muro, quero botar aqui no muro, do lado, esse é um pezinho de onze horas, aqui é um pé de hora, pronóbulis, aqui é um pé de hora, pronóbulis também, mas é uma outra, outra marca, aqui é uma flor também, que, estava plantada ali, do lado do muro, mas eu passei veneno, e ela quase que se acabou, aqui é um pezinho de, de, cana de cheiro, caninha de cheiro, um pezinho de, de alecrim também, que, a esposa plantou aqui, minhas simbolinhas, que eu tenho que dar, um tratinho também, para ela cuidar um pouquinho melhor, aqui é um pezinho, um pezinho de alecrim, que a esposa plantou aqui, que eu tenho que dar, um tratinho também, para ela cuidar um pouquinho melhor, aqui mais um pezinho, de orquídea, que ano passado, deu, as flores muito bonitinhas, aqui também, eu vou ter que levar, lá para trás, para o meu, orquidário, achar um lugarzinho, para ela, e tirar essas, folhas secas aí, muito feia, aqui um jardinzinho, que minha esposa fez, aqui, é um pé de, malva, é, tudo para fazer remédio, quero ver, se eu faço um canteirinho, também, só de, de coisas assim, para, fazer chá, fazer remédio, plantar de tudo, e aí, Esse aqui é um pé de mentiolate Aquele remédio que a gente passa em cortes, quando as crianças se machucavam e choravam quando precisavam passar o mentiolate Aí tem umas plantinhas aí que meu pezinho de tomate começando a morrer Já deu uns tomatinhos, tinha que dar Aqui mais uma orquídea que também vou ter que replantar, tá muito velha aqui já Tem que replantar para final do ano dar umas florzinhas Isso aqui é um, é aquele olho de boneca Que também, que eu plantei num capacete de brinquedo que eu achei na praia A praia a gente acha muita coisa assim pra fazer enfeites, muito bonito Aqui é mais um olho de boneca Também E o meu pezinho de, daqueles coquinho, como é que é, é butiá O pezinho de butiá tá grandão Quem sabe, ano que vem vai dar uma frutinha já Ficando bonito Aqui é um lugar arejado, né, pra eles crescerem E aqui eu tenho meus, minhas terrinhas guardadas aqui Pra quando precisar plantar um plantinho, alguma coisa, ter uma terra já pronta Aí um pezinho de cacto Aqui é outro Aqui mais uma orquídea Vou finalizando aqui Vou lá passar pro YouTube Vamos ver se vai, vai funcionar hoje Porque dois dias já me bati aí pra postar umas filmagens e não deu certo Não consegui Valeu Até mais Até outro dia